O que que é, que que é, cara? É quem cê tá me olhando, tá olhando pro Kiko? Tá gostando, tá gostando? Ah, olha só quem é que tá aí, né? Ah, é, né? Tranquilo, calma, é você, né, trouxão? Então vamos ver quem anda mais, então, então vai, grão. Então vamos ver quem anda mais, então. Começou mais um vídeo, deixa o like. Não quebra motos, é cuidado. Não quebra motos, é cuidado. Começou mais um vídeo, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Começou sexta-feira aí. Aqui pra você, valeu, 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 valeu. Tá ganhando a corrida, hein? Já era, já foi roubar aquele bando de trouxa, velho. Vai, vai. Deixa eu te perguntar, vai ter festa lá na favela agora? Vai ter um bailão, irmão. A tia acabou de me chamar, a tia do Zap, tá ligado? Pode crer, pode crer. E mano, disse que vai lotar o bagulho, vamos lá. Vai lotar, vai lotar? Vai lotar, pô. É, eu tenho que chamar a pessoa então pra vir aqui também, né? Ó, aí sim, mano. Tá ligado? Finalmente vou conhecê-la então, trouxão. Exatamente, cara. Ah, pode crer, mano. Ela é bondidona, né, mano? Não é, imagina, imagina. É não. Não é, não, né? É a mãe da cadeia. É, 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 é esse é o Balifre, que bom assim, velho. Olha aí, olha aí, olha aí como é que tá. Dá um liga no bagulho. Só tem moleque poxa, velho. Pode crer aí, ó. Tô repensando em trazer alguém pra cá, ô, amoral, velho. Olha esse boi de palhaço, velho. Tem um cara com a cabeça de vaca ali, dá uma olhada. Olha aí, Samurai, suave? E aí, dá lembrar de mim, pô? Samurai, você tomou uma paulada na cara, troux? Ele tomou uma borrachada de mim. Ah, é, Samurai, velho? Ah, deu um monte de borrachada, ele tava com um caminhão, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, doendo até hoje, velho. Caralho, agora que eu tô ouvindo, olha aquilo lá em cima, Bill. Eu tô falando. Olha lá, o cara lá em cima do poxa. Bill, eu acho que aquele cara cai, Bill, de lá, hein. Se assoprar, ele cai, eu acho, velho. Cai, cai, cai. Se assoprar, cai, hein. Vem cá, ô... Lógico que ele cai. Eu ou não? Quem tá chamando quem? Os dois, vem cá, vem cá. É um vincito, Brin. Olha a pedra. Olha lá. Olha quem tá aí. Olha só a festinha, né, Pedro? Olha quem tá aí. Oh, meu Deus do céu, pera aí. Ô, Bill, ô, Bill, ô, Bill. Não, sei lá, o que a gente prometeu a parada aí ontem, tá ligado? Só pra te lembrar aí. Tô aí pra te lembrar, tá ligado? A parada aí, velho. É hoje que não escapa, porque eu fiquei fazendo flexão de beijo lá a manhã inteira no barraco, já é? É hoje mesmo? É hoje. Ficou estranho isso aí, cara. Ó, esse aqui... Ensina ele lá, ensina ele lá, vai lá. Ó, ensina elas, velho. Ensina ele lá. Colê-lo, ô, meu camarada. Ó. O noa, meu camarada. Ele sabe, ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Quem que é esse mano aqui, gruba? Esse aqui é o amigo meu da antiga aqui, ó. Amigo seu. Você pode fazer o que for, mano. Você não intimida eu não, tá ligado? Mantém distância dela aí, tá ligado? Você não vai entender legal não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Isso aqui é o 02 da quebrada, tá ligado? É isso, caralho. É o 02 da quebrada, tá ligado, mano? É o 02 da quebrada, mano. Boa, boa, cara. Bota a ordem. Dá um tapa na cara dele, pô. É o 02 da quebrada, mano. Dá um tapa na cara dele. Eu vou acertar ele. Ele me segura não, hein, mano? Agora eu quero ver, agora eu quero ver. Calma, 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 vai. Vai, viu? Tá muito baixinho. Tá ali a calçada ali, viu? Calçada ali, ó. Ô, véi, você tá me deixando tão em choque até meu dedo desentortou. Dá um liga. Ai, ó, véi. Queira, véi? Que que você fez aí? Era martelada no seu dedo, caralho? O que é essa flexão que você treinou aí? Me ensina. Ah, Deus, eu tô nervoso. Quero ver, quero ver. Vai, vai que a foto tá pronta. Vai, aleluia. Pera aí, você não revivou. Aleluia. Ó, ó. Ai, ai. Meu Deus, eu quero sair, viu? Boa. Boa, boa, viu? O que que você falou, seu albado? Será que hoje ainda eu perco a virgindade, meu camarada? Tem que ter um papo. Se eu perder, cara de primeiro, dentro do teu eu vou zoar. Você tem sorte, tá? Eu vou zoar. Você tem sorte, filho. Ô, véi. Eu ia beijar em você ali, mas não consegui não, tá ligado? Deixa eu mandar a visão pra você, mano. Você pode falar o que for, mano. Que meu beijo é paia, tá suave. Que eu não tenho a lábia da azul aí, tá ligado? Pode crer. Mas, mano, você perdeu o seu bebê com no ar, né? Não, merda. Ei, caralho. Aí, a culpa é sua, o seu arrombado. Aí sim, eu tenho a lábia. Eu, 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 eu. Então, mano, aí vai ter que pedir. Ô, macatez, macatez. Olha, meu camarada, tá todo mundo aqui, velho. Quando que você vai colar no rei? É louco, papo reto, macatez. Ele tá tomando porrada, cara. Ele tá caindo, meu camarada, hein? Tá mó fina. Fala com nóis. Vai lá, porra. Pô, sua véia, você vai tomar pichação, você sabe, né? Fica de doido ou não? Sai com a sua namorada aí, que é duas batucadas. Tá doido, velho. Pergunta o grama, hein? Duas batucadas, né? A parada comigo é diferente, é que é um carnaval. Pra passar uma na escola de samba, caralho. Na escola de samba. Uma atrás da outra ainda. Tá de doido, não. O que que é? Ela tá zoando já, trouxa. Pode crer, pode crer. Eu não acho que não. Entendi, entendi. É isso aí. É isso aí, caralho. Eu mesmo, fazia muito coisa errada. Ô, vocês iam fazer o que eu tava pensando, vocês dois, mano? De novo? Repeteco? Oi? Repeteco. É, você ficou com outra pessoa agora, viu? É, viu? Tá estranho. Eu acho que só tem uma... Só tem uma pessoa. Só tem uma pessoa pra falar o grama. Se você beija bem ou não. E é o Noa, esse cara. Noa, fala... Você me fica puto, você... Foi mal, mano. Foi mal, o Noa é sangue B, pô. Tá, fala, fala. Calma aí, pô. Noa é sangue bom, você bate nele, não. É... Já que ela quis tanto falar, já considera bastante vocês. Manda a visão. Também considera bastante. É... A gente só queria, não sei a que... A gente tá namorando, sabe? Quem que tá namorando? Você iubiu? Ué, quem? Não. Quem que tá namorando? Quem? 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 Que Deus? Você tá maluco, fio? Que amor, tá ligado? Ah, vocês duas. Falei, não. Não só com isso, grama. Não, imagina. Não, não. Quem? Quem é? Você me namorou de quê? Que sacada isso ainda não, meu Deus. Quem que é? Ô, Bill. Fala. Olha a visão. É muito sigiloso isso dela, tá ligado? Esse namoro dela aí é o que eu sou pergadora mesmo. Ô, Bill, se você pesquisar o Insta das duas aí, você já tira essa dúvida em segundo, tá ligado? Quem que tá namorando, mano? Deixa eu ver. Como assim? Não, não é. Dá olhada, dá olhada, dá olhada. Então, aquela história de ontem. Fala a visão. É com ela, né? Que história de ontem? Ué, ué, quer que eu falo? Que eu falo que você falou pra mim ou tá? O que você falou pra ele? Ih, engasgou aí. Ih, gato mordeu ali. Mas deixa eu perguntar um bagulho aí, mano. Não, não. Tá aceitando uma pessoa no meio da bagunça aí, não, Zé? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, mas nem falei eu. E aí, você ouviu falar? Não, é, caralho. Ele tá falando nada não, pô. É relacionamento pesado, Zé, né? Eu sou relaciona... O grama é mito, Zé. Acabei de ver que você é um mito, meu truto. Por quê? Pera aí, Zé. Pera aí, Zé. Não, não. O grama, o que que tu fez? Sei lá, alguma coisa eu sou sinistro. Calma aí, calma aí. Ô, irmão. O que que é? Ô, véi. Você beijou uma mina que gosta de mina, Zé. Pode ir. Caralho, pior, né, véi? Isso é a melhor coisa que tem, filho, né, não? Não, 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 não. Esse aí, esse aí, você mitou, Zé. Você mereceu um abraço, mano. Que abraço, caralho, porra. Bora lá, cara. No ar, Zé, calma. No ar, vai tomar um retão se ele chegar perto de mim. Eu não, caralho. Você vai tomar um retão, cara. Na humilda mesmo? Hum. Pode crer, Zé. Eu chego lá o dia, tá ligado? Por que que você é sinistro? Fala. Isso aqui, meu mano, é sinistro. Só isso que eu preciso. Então, já que ela tá falando... Quando é o casamento... É o casamento... Olha isso aí, olha. Acabou de conversar. Acabou de conversar. Não era isso que você agora me ouviu, não. Mas tá de boa. O que que você falou? Eu não falei nada. Tu falou alguma coisa assim. Ela falou que te curte pra caramba. Falou que já tá morando. Olha aí! Espera aí! Nossa, achei que você ia agora, hein. Agora achei que... Vai, grama, grama aí. Agora que vai acontecer isso, grama. Vai, tia, vai, tia. Não perca essa vontade. Vai, não. Vai, pá. Tipo assim, isso aí é falando, né. Mas até agora não viu um beijo aí. Ô, Mário, eu tinha que ver isso. A gente tem que provar isso. Tá bom. Aí, ó. Tira. Aí, caralho. Pode crer. É lógico. É lógico. Bob, Bob. Bob, Bob. Ai, caralho. Eu não quero me tacar aqui. É lógico, hein, cara. É lógico, né. Pode crer, pode crer. Ótico, a gente. Tá ligado? Nasceu agora não, caralho. A gente só ia ver isso ao vivo, velho. Não, não. A gente já tá cansado de celular, mano. A gente queria ver isso ao vivo, tá ligado? Não, você não falou isso não. Você não falou isso. Pô, mas eu falei o quê? É, esse abraço. Que fingido. É, vem. Como é que esse abraço aí? Como é que esse abraço aí? Tem que ensinar, tá ligado? Que meus braços é meio curto, tá ligado? Calma aí, ô. Calma aí, né. Nesse sentido não. Calma. Eu quero saber isso aí. Como é que é? Vai mostrar as unhas, sabe? Ah, sim, ó. Não, não, não. Pode crer, pode crer. Calma aí, ô. Calma, para por aqui, caralho. Eu vou te dar uma dica. Mostra, mostra pra... Olha o saco. Olha lá, olha lá. Como é que fica a outra? Olha lá. Cadê? Vai chegar nela? Hum. Quantos anos você tem mesmo? Ah, 25. Vem cá, vem cá, vem cá. Não fala que a tia te ensinou suas coisas erradas, não. Tá, tá. O que eu tenho que fazer? Chegar nela, vai dar um presente pra ela. Um dia do um, tá ligado? O quê? Aqui, ó. Vamos aí. Deixa eu pegar aqui, peraí. Tá, tá. Meu Deus, tô vendo a merda que vai vir isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Aí já era, caralho. Ela vai adorar, ela vai adorar. Melhor não, não é melhor isso não. Oviu? Traga, meu Deus do céu. O que é isso aí, velho? Oviu? Caralho. É aquilo que eu vi mesmo? É. Eu... Tá doido, ele não precisa nem de mim, caralho. Dá um troço desse, caralho. Tá doido? Mano, é maior do que seu braço, cuzão. Maior do que meus dois braços juntos, caralho. É maior do que seu braço, bagulho, zé. Tá doido? Ela vai adorar, ela vai adorar. Puta merda. Não, não, tô falando presente, ela vai gostar. Tá doido, porra. Vai adorar. Nem morrer de coisa. Que nem um animal aguenta aquilo ali, caralho. Que porra aquilo ali, velho. Se ela fosse uma égua, né? Ela aguentava isso aí. Puta merda. Caralho. A inseminação artificial, o bagulho que porra é assim, velho. Caralho. A risada da outra. A risada dela, eu tô morrendo aqui. A máscara dela, ela tá vago. Tá doido, velho. Tá doido, velho. A risada dela, eu tô meio muito fantasma. O que que é? Vou te mostrar o que eu comprei pra ela ali. Cadê? O que que você comprou? Algum dia, você me pede, entendeu? Cadê? 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 Olha aí. Mas tem que ser a pessoa certa pra você dar isso. Caramba. Mas você vai dar pra ela? Não, não. Não, não. Isso aí, eu entreguei pra ela, né? Quando eu oficializei isso aí. Entendi, entendi. Olha, mano. Eu tô dando essa dica pra você, entendeu? Tô ligado, tô ligado. Não de que chegar, chegar no dia certo, aí eu procurar, entendeu? É, mas tem que ser a pessoa certa que não atira pra tudo que é lado, não, entendeu? Mas tá no trabalho de conversão, entendeu? Ah, entendi. Tipo o pastor, entendeu? Calma, calma. Se der pra converter, ela vai converter. Se não, não te esquece, entendeu? Mas tá dando certo isso aí, Ana? Tá, eu acho que tá. Tá indo pro caminho aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, tá bom, mas tem que ser o momento certo pra isso aí. Tô ligado, não, tô ligado, calma. Tá um pouquinho longe aí. Tá falando. Ué, tá falando, ué, tá falando aqui de você aqui, falou que gosta de você. Quer ficar o resto da sua vida com você. É, eu pensei que você já sabia disso, né? Ela tá falando isso aí, cara. Tá vendo? É isso, agora eu saio daqui, né? Que daqui a pouco eu vou... É, é isso, né? Tchau, tchau. Ai, caralho, velho. Eu quero cabeça de gelo. Eu quero cabeça de gelo. Eu quero cabeça de gelo. Como é que você tá? Como é que você tá acordado com o nome da Bom Dia? Ué, eu te mandei mensagem, você não me respondeu? Como é que é? Como é que fica? Verdade. É, exatamente. Então você vai ver uma mensagenzinha aí. Ah, oi, a ti. Tá rolando ali? Que bagunça que você tá tendo uma festa ali. O cara ia fazer um baile ali, mas só tem bicho palhaço, porra. Só os esquisito. Porra, andar de doida não, porra. Entendi. Eu acabei de chegar aqui, tem pouco tempo, caralho. Ô, Menor, a véia tá aí? Ih, eu acho que tá, hein? Eu acho que deve tá, sim. Ela deve tá ocupada. Ô, só passa um bacão pra ela, mano. Quando ela estiver suave, ela vai trocar uma ideia comigo de três minutinhos. Você tá onde? Aqui, perto do bar, aqui na favela. Mas tá de boa aí? O quê? Tá uma pessoa querendo falar com você aqui. Vai precisar de cara, né? Cheguei, tô no mesmo lugar. Vou levar meu carro, mas eu... A gata aqui é linda que vai falar com você. Ah, eu vou lá que eu vou pegar minha marca que eu vou levar lá. Tá, tá. A mais linda que tem, vai chegar perto de você aí agora e vai falar com você. Vai vir com ela? Vou, 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 vou. É hora de demorar, vem. Tranquilo, tranquilo. Vem. Aí, ó, ela tá ali, ela tá ali. Vamos ali. Uau, né, Zé? Nós é pai e filho, tá ligado? Ah, entendo. É, eu hein, meu pai, mano. Sabia não, cara? É meu pai. Deve ser sim. Mas é, eu tinha uma brava aqui, grão. Mande o aqui, mande o acão, tá ligado? Tá, do... Você lembra da foto dele, Zé? Lembro, lembro, lembro. A foto do tio ali que ele meteu uma meia, Zé? Tô ligado que aquilo ali é meia, Zé. Você tem namorada, cara? E você chegou na mina ali na tora, hein, véi? Uau, você é burro, cara? Que namorada? Mas é aquela ali mesmo, filho. Ué, tá namorando, mano? É ela que é sua mina? É, caralho, é, caralho. Caralho, mano, não avisa, cara. Eu manjei sua mina, véi. Você manchou, cara. Não, acho que ela passou e deu uma encubada nela, caralho. Não, ainda não tá namorando. Tá quase, tá quase, caralho. Foi mal, sincerão que você olhou o bumbum dela. Mas tá faltando o quê? Avisa, caralho. Minas do camarada da gente, a gente fica odiado, tá ligado? Ah, tô ligado, então. Por isso que a gente vai lá agora falar com ela, caralho. Ah, tem que apresentar ali uma pessoa aqui, na minha frente ali. Ah, você fala muito, você é muito idosa, pô. Meu Deus do céu. Calma, deixa essa idosa falar com ela ali. Daqui a pouco fala com ela ali. Deixa a idosa falar ali, calma, calma. Que que tá pegando, mano? Ah, a idosa tá conversando ali, pô. Vamos esperar, vamos esperar. Calma, calma. Olha aí, eu tô de boa, tá? Você sabe como é que o velho fala, né? Você sabe como é que o velho fala. Calma, vamos esperar, vamos esperar. Vai contar a história lá da paróquia. E esse guardinha que ela arrumou aí? E esse guardinha que ela arrumou aí? E esse guardinha aí, truto? Sei lá, um cara de idiota, pô. Eu me te entregar um bagulho aí, Zé. Pega aí, mano. Ah, não, eu tô no peito. Pega aí, meu camarada. Pega aí, Zé. Segura aí, mano. Segura aí, mano. Valeu aí, mano. Dá pra você acender com isso aí que você tava na mão, pô. Cora de boa. Chega aí, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Eu vi tu descendo escada com o cara ali, hein? Eu tava comprando a casa. Chegue aí, mano. Chegue aí, truto. Você machetou, não machetou não? Tô ligado, bombado. Você dá uma amassada no cara aí agora, né? Você tá comprando a casa. Aqui, viado. Você pagou diferente hoje? A cá, pô? Pagou diferente? Olha lá, Zé. Olha como é que anda. Você tá até desmonteado. Você machetou o crio da favela, Zé. Pode crer. Por causa de uma casa aí, sim, caralho. Por causa de paceto. Vale, né, irmão? Vale a machetada, irmão. De costa, hein? Você tá vendo aquela demais, mas e de frente? Olha aí, ó. Pode crer. Agora que eu peguei essa visão, verão. Cheguei a apresentar aqui o meu aqui, ó. Meu irmão, quase... É, é a pena que você tá namorando, Zé. Quê? Ué, calma. Olha aí. Isso aí vem dele, tá ligado? Você tá suave ou não? Eu tô suave pra caralho, tu. Pode crer. Por favor. Tá aí, tá ligado? O bailão tá focando aí, Zé. Meu manograma comportado aí, trajado. É, comportado. Tá ligado? Como sempre, pô. Como sempre, né? Ele tava no aguardo da sua Pocahontas aí, tá ligado? Aí chegou a ser aí, o mano perdeu até o rumo, tá ligado? Não tava aí, caralho. É, mas você perdeu o rumo mesmo, Zé. Tava suave, agora ele tá até tremendo. A hora que ele chegou, a primeira coisa que eu perguntei foi de tu, tá? Se ele não convidou aí, é coisa dele, tá? Ué, ué, mas vem dar de doida, né? Ela não tava aí, caralho. Eu olhei o telefone. Vocês mete louco aí. Nada, nada, pô. Eu vou ter que me apresentar direito, tá ligado? Então, vou só um simples aperto de mal, que prazer 02 da quebrada, entendeu? Aí, eu queria uma só, Zé, eu vou ter uma coisa aí, pode ligar, não. Lembra aquela, aquele negócio que eu te falei, que tá ligado? Tava, queira ficar com a idosa aí, pá, o seu arrumado. Ah, eu entendi, lembra, né? Eu gosto das que pega pra criar. Calma, calma, calma. Falou pra caralho, calma. Eu gosto, eu gosto, ele pega pra criar, tá ligado? Entendi, ele me contou umas histórias. Liga não, coração, liga não, coração, não, até força, tá ligado? Ai, que bonitinho. Eu sou novinha, sou novinha aí, ele que tá me sentindo. É, ela é nova, ela é nova, ela é nova. É, você tem 18, eu tô ligado. 18. Pô, não possa não, velho não. Tá bem, aí agora você me f***u. Olha, velho, velho. Ó, velho, velho. Ó, velho, 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 velho. Ó, velho, 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 velho. É, velho, velho, velho. Claro que não, velho, velho, velho. Sabe como que a gente vai resolver isso aqui, velho? Vai nós quatro em um lugar aí, tá ligado? Tem gente que tem dinheiro e tá feliz, senão tem que aproveitar disso aí, você pegou a visão, né? Tem gente que tem dinheiro, tem mansão, tá feliz e não tá como? Fala aí, depois daquela registra que eu fiz. Tá bem, dá pra... É, o meu bagulho é doido. O cara foi comediado, eu fui fazer uma barba lá, o cara foi comediado. A terra多, é sério? Não tá assim, ó, não tá assim. Tá, 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 tá. É desse jeito aí, tá legal? Agora pega, é 1600 contas. Que dia que vocês tem esse dinheiro aí? Fala aí, que dia fez um dia a desse aí. É, agora é oitinho, foi assim, ó. O Bil pede com o menor te levar lá onde eu tô morando depois de conhecer uma coisa. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai lá daqui a pouco. Quero conhecer. É isso que eu tô falando, ó. Eu já falei, já deu a calma Certo, o que que é, Bill? É os quatro saírem pra um lugar aí, entendeu? Certo pelo certo, lógico Não tranca esses moleque não, velho Já deu um rolê com a motoca aí Já levou lá na motoca aí Ele tem uma moto que tem moto Ele tem, mano, a moto, eu quero nada Não fala mais nada da moto não, calma Não pode não, tá suado Se liga, se liga, ela saiu da favela aqui Ela tinha mandado um negócio pra mim de noite Que eu não tinha visto Você coisou meu coração, pai, eu já mandei, né Você coisou meu primeiro, pá Aí eu falei da música, lembra da música lá Que ela pediu pra mim ouvir, ó Ah, eu ouvi a música lá Aí eu meti um negócio aqui também, tá ligado? Mas tem um probleminha Quando eu tava escutando a música Aí chegou na parte, eu não consegui escutar mais Espero que um dia você me ajude a cantá-la completa Aí tem a letra da música Aí você pesquisa a música aí E vê o que que acontece depois Que que é isso aqui que ela mandou, velho? Tá de sacanagem Ela que mandou isso aqui, velho Olha isso Acho que talvez Mas só talvez a gente forme um belo casal Mas que porra de fota é essa? Meu Deus do céu, velho Daqui a pouco eu vou descer aí, velho Beijo, beijo Não vale rir, tá ligado? Ixi, olha ela aí Só falar, né? Só falar, né? Só falar, né? Deixa eu te falar, mano Que que fez essa farinha? Eu não sei Caralho, que engraçado Que que é isso que me deixaram aqui, velho? Tá meio... Que que é isso, meu Deus? Olha aqui Caralho, velho Que porra é esse? É um bug com... É o quê? Com o Mundial do Palmeiras e... Pô, arrombado, é louco? Ah, você também não Não, não Você também não Tá namorando Tá namorando É como se você também não tivesse, né? Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando É passear, tá coiaquinha, passear Tá namorando Pode crer Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Vai te tá namorando quem é aquela mina de vermelho vivo vai lhe dar a ver, ela é lá, rebolando até o céu Bil, pega o celular que eu te mandei uma foto, pega o celular Bil Pega ai, pega ai, eu preciso do meu celular, eu preciso do meu celular, eu preciso do meu celular Pera ai, pera ai, meu deus do céu Deixa eu pegar Ué, mas sim Ah, meu deus, calma, calma Calma ai, carai Calma ai, carai Não, pera, eu piorei a situação, pera, eu piorei a situação, olha, calma Eita, carai Eita Carai, eu tirei a foto perfeita, o cara tá no grau atraso também É, carai, tem até travadinha, velho, é isso Você saiu de aqui, você saiu de aqui Vai, embaixo Na moral mesmo, isso não parece pai e filho aqui, ó Ih, carai, pai e filho, vai ficar encoxando ai, carai É lá, encoxando não, porque isso até pra trás, até inclinei pra trás Deixa eu ver se é bom mesmo de equilíbrio então Ai, caiu da raidinha comigo Ai, a bike ficou em pé, carai, dá de doido, filho Carai, mas ai, ela não fala não, doidão Pior que ela fala, mano, mas não sei o que é não O que tá acontecendo não Pode crer, pode crer Nossa, você gosta das mudinhas, né, irmão Foda, hein Pode crer, doidão Tudo tranquilo por aqui, favela vive Tudo tranquilo por aqui, favela vive Ué, essa arrombada Ele pegou e foi com a casa com aquela velha do carai E me deu de doido, velho Ô menor, tô indo ali na MEC, tu na minha motinha Que ela tá venenosa e daí eu tô indo pra quebrada Tá por onde? Tô indo pra lá, carai Deixa eu falar com ela Pô, aí quando ela fala, tá vendo? Esse gato do carai, mano, só atrapalha, velho Dá um papo, carai Irmão É o seguinte, velho Você olhou o Instagram? Eu olhei Mano Acabou de atirar no Wellington Que sou Wellington Os caras da favela Na hora que eu tirei essa foto, irmão Sério? Vai subir um monte de polícia aqui na quebrada dos caras, velho Nossa senhora, mano, por que que deram tiro, tio? É burro demais, irmão Tinha acabado de tirar foto Os caras rajou bala no maluco Carai, deixa eu te dar um papo aqui, mano Manda visão Tu liga, só na hora errada, seu arrombado do carai Ô carai, como que só uma hora errada, irmão? A bala tá comendo, eu tô preso na favela, cuzão Ah, você tá preso? Como é que você falou que não tá? Tu não falou nada disso Tu não falou nada de que você tá preso aí É, eu acabei de tirar foto Os caras indícios, velho E aí, irmão? Você acha que eu vou onde? Carai Eu nem sei que eles vão estourar a bala de mim e tru... Tentar fugir pelas costas ali, tá ligado, mano? Mas a polícia toda tá vindo, irmão É um comboiozão, velho Carai, por onde? Por onde você vai sair? Tá merda, irmão Eu vou sair lá... Mano, não sei, velho Pera aí que a bala tá comendo Olha que bicho arrombado, na moral, velho Então, eu já tava descendo aí na sua direção Só que o trouxa do Bill aqui me ligou Falou que tá tendo uns tiros lá na favela Vou lá ver que que é isso aí, velho Daqui a pouco eu colo aí embaixo, hein? Foda, foda, tô com saudade de vocês, né? Não dá pra ficar longe assim, não Essa porra é... Que bicho do carai, velho Aí, na moral, se não for parada séria, mano Eu vou te meter a porrada quando te ver, na moral, velho Fala o que que é, demônio Ai, 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 ai Que que foi? Tomou tiro? Mano, que que esse tio... Mano, eu vou matar ele, na moral Eu vou lá, eu vou lá, tá ligado? Eu vou lá Se eu chegar lá e for palhaçada, velho Eu vou matar ele, na moral, velho Ai, 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 ai Que que foi, cara? Ai, você passou por cima de mim Não dá pra ver você, carai Que que foi? Que que foi? Que que deu? Eu tomei tiro, irmão Me levar pro hospital Tu levou tiro aonde, carai? Tomei tiro, irmão Ué? Eles atirou no L, irmão Tava tirando foto da laje Eles atirou em mim Eita porra Irmão, to ruim, to ruim Mas como é que eu vou atirar no hospital? Tô mentira não, irmão Sei não, irmão Você vai ter que arrumar alguém Um carro, alguma coisa aí, irmão Meu Deus do céu Eu não consigo subir na bike, não Eu vou te falar Preciso de uma ajudinha sua aí O trouxa aqui Tomou um tiro aqui Tinha que levar ele no hospital A luz O Bill, 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 Bill O que vocês estão? Me manda a luz aqui Vou mandar a luz aqui Atrás da favela aqui Vou te mandar a luz aqui Tá, to chegando Irmão, eu vou seguir a luz ali, velho Que seguir a luz só arrombado? Calma, calma Carai, irmão Eles rasgou bala Nem viu se era morador, irmão Tô tem que te empurrar com o pé, velho Não tem problema não, irmão Melhor que nada Calma, calma, calma Segura, segura, segura Pô, você tomou um tiro no joelho? Eu fiz, irmão Foi um pouco em cima da perna esquerda Tá, o que que a gente ia falar no hospital quando chegar lá, fi? Fala que você tomou um tiro? Irmão, picada de marimbonda, irmão Não, fala que você tomou um tiro de raspão É um tiro de... Tá ligado? Tá, tem uma trocação de tiro na rua Você tomou um tiro Não pode falar que foi aqui, não Ai Esse cara vai vir aqui O que que é? E se não funcionar mais, irmão? Mas o tiro foi aonde, carai? Foi um pouquinho em cima da perna esquerda, irmão Tá ligado? Ali Perto Tivesse tortão pra esquerda pegado, irmão Eu que não vou botar a mão nessa porra aí Não, de jeito nenhum, irmão Nem deixava Aí, chegou, chegou, chegou Sai, sai, sai Sai Quer que deu? Davidson Ajuda Esse carro vai dar? Tá bem? O que aconteceu? Até agora eu não entendi Ele estava em cima da large E aí tinha um L e ele tomou tiro De um L? Foi do L, Bill? Foi, eu tô vendo a luz aqui, irmão Calma, a gente já vai chegar Quem tá no fim da luz? Esse monte de gente aí, irmão Tá pra ajudar, cara Não tá querendo ajuda Uma moto explodiu Eu vi uma moto explodindo Oi, oi Deixa eu te falar, você tá com o Bill? Tô, tô vendo o hospital aqui, vem cá Então que pariu, eu tô indo aí Vem, 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 rápido Ué, cadê ele? Nossa, ele desmaiou Meu Deus do céu Meu Deus do céu, ele desmaiou Ei, Bill, como é que você tá? Acordou? Não consegue falar, acordou, mas ele não consegue falar Ué, mas tomou tiro na boca, porra Fala Não morri, Bill Porra, você deu essa aí Agora ele morreu, não fala mais Ajuda aí, eu aqui, cara Calma, calma, porra Você vai ficar vivo, calma Meu Deus do céu, gente Todo mundo preocupado aqui, não Calma, Bill Alguém tem algumas prioridades, caralho Respeita, respeita Não, tá tranquilo, velho Prioridade tá errada, não Calma, calma Cadê esse médico, velho? Tem que... Vou dar uma porrada nele, caralho Tá botando roupa, porra Será que ele vai ficar bem? Será que ele vai ficar bem? Vai, porra Vai, vai Tomara, tomara E não pode morrer virgem, né, porra É, caralho Tem prioridades ali, porra Esse bagulho aí tem que ser resolvido logo Porque a cidade tá perigosa Tem, tem, tem Tem que resolver rápido, meu, tá ligado? Tô vendo que o negócio ficava do meu lado também Tô tem que adiantar isso Foi o EB que deu o tiro nele? É do EB? Se não é do EB, é muito idêntico Claro, parece muito do EB, aquele L ali É do EB, é do EB É do EB É do EB, aquele blindadão meio triangular Eu vi uma foto aqui, o L do EB Do nada teve uns tiros aqui Como é que foi isso aí? Ah, entendi Você mora na comunidade aí, né? Não, não moro, não Tá ligado que eu moro, caralho Relaxa, relaxa O que que aconteceu? A gente tava na situação O EB vai responder à altura Você não perde por esperar O que é vocês, irmão? Eu moro lá, tio Eu não sei nem o que tá acontecendo Quem tiver lá vai morrer todo mundo Só tá tranquilo, então Atirou no EB, eu já sei Mas você acertou uma pessoa que não deveria, hein? Ninguém do EB não atirou, não Tirou, não, né? Então tá tranquilo Ninguém do EB não atirou, não A gente vai responder à altura Não pede por esperar Tranquilo, tranquilo Valeu Falou que não perde por esperar Que eles só invadiram a favela lá Não sei o que aconteceu, não, hein? Ele tá ligado que ele atirou num adolescente, porra? Diz ele que não atirou em nada Mas... Tô vivo, caralho Tá vivo, caralho Aí sim, porra Ai Que susto Ai, minha perninha Vem cá, se eu te perguntar um negócio Meu Deus Fala com nós, irmão Todo esse showzinho com um tirinho na perna, caralho Porra Um tirinho de borracha, caralho Vem cá Porra Deixa eu fazer meu drama, caralho Pode crer, pode crer Eu quero uma AR15, tá ligado? É o quê? É a Armajai Soft, caralho Aí Soft, doidão É brincando Calma, calma, seu polícia Caralho Calma, calma Aí o cara batendo aí, porra Dando de doido Ele tá ruim, coxa Não sei o que aconteceu com ele, velho Tá ligado essa parada aí na sua cintura, hein, cabra? É que um coxa do nada, velho Ele ia ajudar a população, tá ligado? E não a ferir, mano A gente vai lá, Guilherme Valeu, bom trabalho aí Valeu, coxa É nóis Como é que é aí, ó, velho? O que é que foi? Ele falou aí? Polícia Valeu, polícia Valeu, valeu, cara É engraçado, sai da comunidade, cara É o crime arrombado Metendo louco, esquisito Corre, menores Cara, vem pagar de tudo, irmão Depende, irmão Se eu escrevi alguma coisa errada Valeu, valeu Aí do grama Visão Você dorme na casa da sua mina, tá ligado? Quem sabe se você não perde o cabaço Ah, aí é Ah, o grama Ah, caralho Ai, caralho Nem esse demônio morrendo Faz outro rir, velho Super errado Tá ligado pra tu não ficar andando mais sozinha Que agora o mexerica tá com o sangue nos olhos por vocês, né? Tô ligado, tô ligado Mete o louco, mas andando pela cidade sozinho de bike Mas tem que arrumar um lugar pra dormir hoje Que tá difícil Vai dormir aqui em casa, né, menor? Hum Vai ser daqui não Ah, não foi Ah, lógico, né, caralho E toma Tá, caralho Porra, é tada, velho Não, ela que vai dirigir Vai, eu quero ver, caralho Tu quer ver a merda, né? Eu sou horrível Tu acha que é hoje que eu vou preso Vambora, vambora O que? Ela tão ruim assim de roda, velho? Caralho Ela não sabe dar nem daquilo Só avisa pra desviar das placas, se possível Aí, aí Bora? Vambora, 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 vambora Bora, bora O cara já tá rindo ali Falaram que você é bom de piloto, tá? Eu sou horrível Não vai bater isso não, caralho Meu Deus do céu Que que é isso? Calma, a gente nem começou Calma Calma, respira, respira Calma, vai dar certo Não, vai dar certo, caralho Nunca deu errado, vai O que aconteceu, meu Deus? Não sei Tomei o gema Meu Deus Vem cá, vem cá, eu tiro a gema Por que que eu tô com essa o gema, caralho? Calma, calma Calma, segura, segura Calma, calma Deixa eu pegar o dinheiro Deixa eu pegar o dinheiro Calma, calma Vai, 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 vai É o dinheiro, menor Já peguei, peguei Meu Deus, esqueci de guardar salgima Deixa eu pegar uma grana Que que eu preciso comprar comida Tá de sacanagem Aí, caralho Você tá ajudando assim não Calma, calma 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 Muito ruim, eu te valei Calma aí, caralho Tô no mesmo time Calma Olha aí, cara Olha os pulsados, hein Não cagueta Que que foi que te deu essa porra, hein Pode ir morrer, pode ir Nada, não O que que é? Você deu pro menor? Que isso é o menor? Olha na bandeira É, aí vocês tão levando ele pro... Bora, bora, bora Ué, ué, como é que é? Como é que é o negócio? Você tá levando o que que você falou? Nada Você faz nem sentido, caralho Qual foi, família? É pra ajudar, caralho Pode crer Pô, é melhor você abastecer essa moto, velho Não, eu vou abastecer Ah tá, eu só não quero ser preso Porque ela falta gasolina, entendeu? Sim Meu Deus do céu, não faz isso não Faz isso não, meu Deus Que que você fez? Você deu com uma porrada Nesse bosto Claro que não Tá meio esquisito aí Tá bom, é eu Vai, vai, vai Ó, a parada é o seguinte Como eu já falei Eu não cancelo nada não, tio Você vai ter que enrolar a polícia aí Como é que eu mando? Eu não coisa ou não Eu só paro quando eu termino de pegar o dinheiro todo Mano, eu tô aqui na... A polícia cagou Calma aí, calma aí, calma aí Valeu, valeu, polícia Valeu, polícia Calma, polícia Calma, polícia Calma aí, velho, calma aí, velho Volcã atrás de mim Volcã atrás de mim Volcã atrás de mim, toda tênis ele no menor Calma, 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 desespera não, desespera não, desespera não, calma, calma Foca só em dirigir, só de dirigir, de boa, tranquilo, calma, 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 calma Dá o pé, seu coxa Quanto dedo, menor Não, ele acha que é arma, ele acha que é arma Ele tá passando na... Pega, pega, pega Ele tá passando na frente da praça, frente da praça, frente da praça A gente tá rodeando aqui Para, vai derrubar Cala a boca aí, seu coxa, vai trabalhar, caralho Dá de doido, não Fica na tua, caralho Mano, se vocês der tiram Ele vai o que, coxa? Eu vou ser preso, velho, meu Deus, velho Calma, respira, calma Não foca nele, não, não foca nele, não Deixa ele, deixa ele falar Fica de boa Cala a boca aí, seu coxa Vai ficar pegado pra tu, hein, esquisito Meu Deus, faz isso não É, a moto vai de F com essa batida Meu Deus, calma, vem logo, mano, se demora no mundo Pt, também não pt, também não pt Calma, calma, se pode frear, desagado Cala a boca, seu lixo Porra, seu coxinha Vai, vai, comedor de coxinha Vai dar de doido, caralho Você vai dropar dentro o vermelho Poxa trouxa Vai, olé Olé Tá de doido não, seu coxa Ih, passou olé, olé Não é nós não, não é nós não Não é nós não, tá Não sei quem é esses caras aí, não Não sei quem é esses caras, não Meu Deus, trata de metalhadura, velho Sai daqui Vai, 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 vira direita Vira direita, vira direita Vira direita, vira direita Viu, sua maneira é só deles Eu vazei pra cá, eu passei pro outro lado Tá com uma santa, uma santa Vira, esquerda, esquerda, esquerda E desce aí, desce aí na reta, 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 reta Conseguiu, saiu todo mundo A bala tá comendo o vermelho, vem Só vai, só vai, não vem com o vermelho não Deixa quieto, vai embora, vai embora, vai embora Só vai embora, nós vamos pegar até que aí Depois vocês buscam nós, depois vocês buscam a gente Essa foi pra... Caralho, que que é essa aqui? Aquela porrada ali, velho Mas não foi, a moto não virou, eu tava afumaçando Conseguiu isso aí, parceiro Conseguiu isso aí Tamo aqui, tamo dentro de um lugar aqui, calma A gente tá segura, a gente tá segura Vou meter o pé daqui, vai tentar meter o pé daqui Cadá vermelho que ainda tem Mas daí a gente vai pra rua, menor Não, confia, vem Dá pra gente subir em cima ali, ó Vem ali, tu vai pegar ele Vem ali que tu vai pegar ele A gente vai subir ali, vem Que GG, caralho Nem se ele quiser, ele acha nóis essa porra aqui, velho Se ele acha nóis aqui, eu me entrego, na moral, velho Aqui não tem como, não Ah, o GT me tancou três O GT me tancou três Tancou três, azul Tancou três, tancou três Não sou nada, que porra é essa? Eu sou nem fugido, o tancou três Fica aqui, daqui dá até pra gente ver, pô Vamos tentar dar uma andada Tem um civil no canto do branco Porque a polícia acha que tá marcando lá, velho Eu vi uns tiros naquela região Tem loja aqui perto Eu posso ir lá e tentar pegar Tem loja perto aqui? A única loja mais perto que tem aqui é lá do meu posto Aí, caralho Bora, bora Jesus, amado Caralho, que confusão do caralho Que merda a gente fez, velho É, a culpa é da polícia, cara A culpa é nossa Só o primo Vocês botaram um Tesla na minha mão, é isso? Não, não vai direto pra... É só acelerar, né? É só acelerar, né? Porra Que isso, cara? O carro não tem freio, porra Que isso? Esquei esse carro, doideu Meu Deus, o que esse carro fez? Que isso, mano? O carro não freia, caralho Cuidado, cuidado Calma, calma, calma Meu Deus Aê, caralho Tô aprendendo, tô aprendendo, porra Fala aí, fala aí Menor Hum? Que dia tu faz aniversário? Que dia que eu faço aniversário? Sim Amanhã Fiquei curiosa Amanhã Tu tem 16, não? Tem, tem 16 Quando tu faz 17? Dia 7 de novembro 7 de novembro? 7 de novembro Eita, falta tempo pra caralho, hein? É Falta 4 dias, né? Esse é o tempo pra caralho, entendeu? Entendi Mas o presente pode ser adiantado Hum, não Obrigado, era só isso que eu queria saber Não, pode crer, pode crer Acho que era pra ter falado que era hoje, hein? Mas tá de boa Tu não mente pra mim, não é? Ah, por isso, por isso, entendeu? Badalha trouxe a manhã dele aí hoje, tá ligado? Sei lá, ele meio que brigou, né? É, a manhã dele chegou assim, falou assim E aí, me leva ali na praça Caralho, aí foi moço Me leva ali na praça, é porra É, a unha minha garupa, você não vai não, filha Tá bom É, você me mandou com ela, e aí, gatinha? Falou, e aí? E aí, essa tá repreendido Caralho Eu queria que eu levasse ela lá Eu falei, na minha garupa dá não Tá mal, tá mal Falta se tá mal Aqui vai pedir quem namora aí? Ah, papão, hein? Ah O menor não se apaixona não, pô Primeira frase que eu ouvi dele, pô É que às vezes você fala umas paradas aí, tá ligado? Não tem que levar a sério, tá ligado? Não tem que levar a sério muitas coisas não, pô Eu tenho que esperar dois anos ainda Para o menor crescer, para eu pedir ele namoro Daqui quatro dias vai ter uma anomalia aí, pô Fazer dois anos a mais Aí sim, hein, menor Sim, sim, sim Aí sim Com a idade do movimento, hein, rapaziada? O moleque é uma peste, né? Ai, Deus Que isso, caralho Não vale nada aqui, pô Que isso, digo eu, né? As ideias, caralho Você tá fumando comigo? Oh, raça, não é tu? Não é tu aquela vez que eu tava no hospital A gente lançou um reggae, não? É Ah, então, caralho Tô de doido de sol Eu que tô de doido de sol Eu que tô de doido de sol Eu que acredito no reggae Que? Que que esse bicho tá falando, véi? Achei de dar droga na mente, porra Aí, ó Vai lá, raça, vai lá, raça Porra, eu também, caralho A lixeira tava de boa, véi Caraca, eu tinha nada na frente dela Caralho Nem bati O Rasta falou que ia vai rolar E os dois sumiram por 10 minutos E aí, caralho Foi tu, arrombado O cara falou que foi tu, é tu, caralho Esse negocinho, cê tá forte É, caralho Tá mancando? Tá mancandinho, caralho Aí, ó É assim que nós trabalha, caralho Fica mancando agora, porra Aí, ó Agora tu tá ligado Já deixa avisado aí Que se mexer vai ficar mancando Deixa mancando É isso aí, ó É o pó pó e brisa, fi É o pó 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 do crime aí, ó Quando acabar isso aqui, cê vai ver se eu vou tá Pode crer, pó pó Tem umas paradas ali atrás, ali, irmão Não, é isso que não vai ver Parece que dá pra pichar lá atrás, lá, tá ligado? Não vai ver lá agora Té, té Tô me sentindo na sexta série de novo Obrigado Aí é o pó Maravilha E aí, eu vou... Você vai deixar eu dormir lá, né? Aonde em casa? Ué Porque eu não posso voltar, não Falaram aqui que... Falaram Que a favela lá tá embaçada, tá ligado? Ué, e o Bill dormiu onde? Ah, o Bill arrumou uma casa lá com aquela véia, né? Tô ligado? Ele dormiu com a véia? Ah, ele mandou foto aqui Caraca, eu vou te mandar, te mandar Ah, tu tá de sacanagem Ah, eu vou te mandar aí, calma, calma Se ele te mandou foto, tu vai mandar uma melhor ainda pra ele Ah, é isso aí Essa é que é a intenção, tá ligado? Olha lá Que isso, o cara pegou um palácio, velho Ah, não, menor É papo reto que ele mandou essa foto pra tu Mandou, fi Acho que ele usou uma pegada Vem Aí sim, carai, vem Gostei desse vem, carai Esse vem aí Foi bom, hein? Falou, irmão Você até que enchei Conheci esse lugar aqui Cadê ela, carai? Que? Eu vim te apresentar minha casa? Então, porra É Melhor local Já comecei pro quarto É ali, porra Tá certa Não, porra Pra tu mandar uma foto Tu não vai ficar pra trás, não É isso aí, carai Essa casa é bem parecida Com algumas Que eu já entrei Tá Cama é meio apertadinha, né? Ah, melhor É melhor assim mesmo, porra Ah, calma Aqui Aqui tá Tá bom Mas dá pra melhorar ainda Legal, hein? Essa tua cabeça aí Eu não tô conseguindo enxergar Onde é que ela tá Caralho Essa que é boa Tô com problema aqui na câmera Ah, eu vou fingir que eu dormi Eu vou fingir que eu dormi Se liga, se liga Tá bem? Menor Tu tá bem? Que que tu tá fazendo, moleque? Menor Tá me cheirando? Oi? Tu tava dormindo? Tá Tá Tu vai dar um cochilo aqui Caralho Calma Calma Eu tava tão confortável aqui Não tava nem querendo levantar Não, não tô vontade de levantar, não Tá com sono? Tu vai dormir aqui? Não é Não tem outra cama aqui, não Tia Fata? Oi? Tia Fata? Não, a câmera tava com um probleminha aqui Tirei ainda lá Ah Caralho A cama aqui é bem confortável Não sei o que você falou que é pequena Ah, é pequenininha, pô Mas é que tem que ir, tá ligado? Se mudar pra uma casa um pouquinho maior Entendeu? Aí a favela precisa vencer Mas já tá quase, caralho Tá vendo, né? Ah, exatamente Tá vendo como você tá comigo que você nunca roda? É verdade, né? É Sabe o que que eu tô achando? Fala Que esse pato é meu amuleto da sorte Ah, exatamente O amuleto você não pode ir, tá ligado? Deixar pra trás Tem que ir aonde for, tem que ir junto Vou ter que sempre te carregar comigo Exato Porque senão dá azar tirar o amuleto É verdade, menor Caramba, menor Agora eu vou ter que esperar dois anos pra te pedir namoro Tentar adiantar dois anos aí Daqui quatro dias Tu tá ligado que tu não se apaixona Mas eu sou romântica, né? Menor, onde eu ainda vou casar um lugar bem bonito Lá pro reto Ah, tem um lugar maneirinho que dá pra gente levar Ah, quem não levou ainda? Cauê igual a moto? Não É porque É que me falaram que esse lugar aí é um lugar especial, tá ligado? Não que você não seja, entendeu? Mas eu tô falando é tipo assim Pra algo mais avançado, entendeu? Mas eu acho que dá pra ir do mesmo jeito Tipo, como Ficantes? Ah, exatamente É um lugar bonito, né? É porque a gente tem muito chão, né? Até o dia de eu te pedir namoro É São quatro dias Quatro longos dias aí, né? Ai, Deus Mas eu vou fazer o seguinte Amanhã eu vou ver com os caras Que eles mostraram o local lá maneiro mesmo Aí a gente vai lá Talvez até daqui quatro dias Sei lá Sim Perfeito Aí, ó Não sendo lá pelo dia onze Porque eu até tenho que falar com os moleques aqui da Quebrada Daqui quatro dias, sete, não? Sete, oito, oito Eu tô meio perdida É porque tipo, eu vou viajar Vou ficar quatro dias fora da cidade Quatro? Sim Eu tenho uma viagem que já tá marcada há muito tempo Tem que tirar algumas fotos Senão eu vou ficar com saudade Não, eu quero ver quando eu voltar Se tu vai tá pronto pra me contar tudo E o que eu vou saber de ti Mano, eu vou surtar fora daqui Papo reto Que isso Se eu te contar um negócio que aconteceu Você não vai acreditar não, pô Então conta Tô agoniada quando eu tô te enxergando, velho Eu preciso te enxergar Ué, ué Eu tava deitado aqui, pô Agora sim, aí, ó Agora Agora você não consegue enxergar? Não Mas agora melhorou Tá bem, entendeu? Eu te agonia Manda depois Sim, sim Eu vou tirar a foto Pronto Conta Então Não sei se eu vou contar isso aqui, velho Agora que começou Tá louco, né? Bora, menores Isso aqui pode complicar, tá ligado? Mas eu acho que não, tá ligado? Eu acho que não Resumir Vamos resumir Então direto aqui Tem uma mina aí Tá ligado? Ah, pronto Calma, calma Deixa eu terminar, caralho Ela praticamente se jogou Pra cima de mim Não vou mentir pra você, não Mas Não tive vontade nenhuma Isso aí, velho E eu te falar, tá? Tava fácil, entendeu? Hum Entendi Não tive vontade nenhuma Nenhuma, nenhuma Não ador mensagem Que não sei o que Me ficou me seguindo no Instagram Pá Ontem à noite Deletei Mela Deixei de seguir Papo reto? Ué Eu falei pra você que eu minto? Eu conheço? Acho que é melhor não Tá de sacanagem Não, tô tendo papo Tô dando papo Acho que eu não conheço não Mas Sério mesmo Tinha vontade nenhuma Que sair com ela Tu sabe Que sintoma disso aí, né? Que boqueta aí, Menor É, eu ouço Primeira coisa que eu falei, né? Naquele dia, né? Sim Tanto é que eu já falei pra cidade toda Que tu era mais sem vergonha do que eu, pô É, tá espalhando coisa errada, tá vendo? Tu que espalhou coisa errada Eu? Foi tu que falou, pô É, realmente, realmente A questão é Que a gente fala, fala, fala Mas tá sempre junto Exatamente A questão é que os outros falam, falam, falam Mas de minha parte, pelo menos Eu tenho a minha consciência tranquila Que eu não fiz exatamente nada de errado E eu também, não Será? Ué, acabei de te contar aqui A situação que daria fácil de fazer Eu não fiz, pô Entendi Achei fofo Não vou negar Gosto de coisas fofas Apesar de não parecer Entendi Mas parece, sim Não tem essa de não parecer, não Ah Não queria quebrar a cara de novo, tá ligado? Menor Tenho que manter minha pose Entendi Digamos que eu já me apaixonei uma vez E não foi uma das melhores histórias A primeira coisa que veio na minha cabeça Foi essa coisa aí, tá ligado? Então Desse jeito seu aí De querer sair com todos, tá ligado? Mas sabe qual é a brisa? Que é só pelo meme, tá ligado? Na hora eu não saio com ninguém, pô Não dou liberdade pra ninguém, não Tá ligado Só que, né, o povo fala Fale, fala, fala Assim como falam de tu também, pô Mas fala mal? Ah Menor é bicho solto Porque o Menor gosta dessa Melhor que aquela Mas eles não Tirou foto Não mostrou nada, né? Porque não vai ter nada Então Mas já tá vindo Ah, fico meio pá, né, Menor? Tô ligado A gente não quer perder alguém que a gente gosta Virou meu telismã, pô Caralho, sempre tem algum demônio pra atrapalhar, velho Atende, pô Perdi a casa Então tu vai meio que se mudar pra cá agora É, pô Tem que ter um lugar pra dormir agora Entendi O certo é que o Jato dormindo no sofá É, ele gosta do sofá, né? Já reparei Tu deve tá podrinho também, né? Imagina Imagina O sol não já Foi, veio, foi, veio Precisa descansar, pô Papo reto agora Mas tem que ter um beijo, né? Antes de dormir, né? É o mínimo, né, Menor? Não, exatamente, pô Tá doido? Mesmo tu sendo só meu talismã? Talismã? É, pô Meu talismã Me dá sorte Ah, eu tenho uma pergunta muito importante Antes de dar boa noite Meu Deus, fala E é a música Então, como é? Ué, quero saber se tu escutou Ué, cê não viu o aparato que eu mandei mesmo, né, véi? Eu vi Ah, tá Meu Deus, cê não, cê não viu, véi Não, é que eu foquei, eu foquei na outra parte Na outra letra da música Ah, pode crer, pode crer Dá uma linda aí, vai lá, vai, vai Vamos de dormes, então vou deixar tu aqui Vou dar um tchauzinho pros moleque Também vou ir de berço Já eu volto pra dormir aqui Darme bem, tá, meu lindo Boa noite, boa noite Até amanhã, boa noite Boa noite Vou tomar cama toda, tá ligado? Tomar cama toda Quando chegar, já pá Deixa eu dar um corte aqui, véi You are the shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you In my life Where are you now? Where are you now? You are the shadow to my spine Armin